A busca de uma marca forte, valiosa, sustentável, a busca do desenvolvimento pessoal, a busca pela excelência naquilo que a gente faz, não é uma corrida de 100 metros como muita gente acredita. Essa busca por ser melhor, por sentir-se melhor, por ser melhor que você mesmo, é uma maratona da vida. É uma corrida para sempre. E muita gente confunde isso, e isso gera dor, gera angústia, gera tristeza, gera decepção. E a corrida dos 100 metros na busca pelo sucesso, que hoje é uma grande doença, só leva você para uma outra corrida muito desastrosa, que é a corrida dos ratos. Quando a gente corre, corre, corre atrás do rabo e a gente simplesmente não sai dessa armadilha. E hoje eu diria para você assim, que a grande doença do marketing, a grande doença do branding, a grande doença de todos nós, muitas vezes como profissionais, é uma obsessão pelos resultados rápidos. Ou seja, a doença da ansiedade no branding e a doença da ansiedade nas nossas vidas. Esse é o tema desse episódio, que eu queria compartilhar com você e promover uma reflexão sobre cinco pontos finais, que eu vou dar no final desse vídeo aqui, que para mim é a lógica da gente se manter competitivos, da gente se desenvolver, da gente crescer, da gente prosperar, de você prosperar como profissional, mas ao mesmo tempo mantendo a sanidade mental e a lucidez necessária para conseguir realmente obter realização com prosperidade. E o grande ponto para a gente refletir aqui é o que a ansiedade hoje causou com as marcas. A gente olha para o mercado, e eu como publicitário com 40 anos de branding, nunca vi um mercado tão ruim, com uma comunicação tão rasa como a gente tem hoje. Sabe por quê? Porque as marcas não querem construir nada para o futuro, e muitas vezes a ansiedade por resultado faz com que as marcas mudem toda hora o seu posicionamento. Tem uma lenda no mercado de que já enjoei, a gente já está fazendo isso há dois meses, então a gente muda, muda a campanha, muda o slogan, muda o posicionamento. E muitas vezes quando a gente está conseguindo, quando essas marcas estão conseguindo concretizar alguma coisa nas nossas cabeças, as marcas, elas desmancham tudo porque elas mudam pela ansiedade, por atender essa ansiedade maluca das pessoas. Por resultados rápidos e por construir alguma coisa que não se constrói de forma imediata. As marcas seguem um padrão, não interessa o que a gente está vivendo hoje de tecnologia na sociedade, precisam de um processo que é fundamental, que é um processo de fundamentos para construir algo realmente sólido e valioso no mercado. E o que a gente vê hoje com os profissionais, com profissionais como eu, com você, com muita gente, é uma ansiedade muito grande porque a gente se compara no mercado e a gente passa a olhar o pretenso sucesso de todo mundo e a gente quer que isso aconteça rápido. Então, essa doença da ansiedade contamina todas as nossas ações, contamina o nosso mindset, o nosso jeito de pensar, que fica sempre oportunista e não respeita os fundamentos das marcas, que é coerência, consistência e repetição, permitindo que o tempo faça o seu trabalho, que a gente construa algo realmente sólido. Então, com os profissionais, a gente tem uma coisa ansiosa que todo mundo tem, a gente vai pegar um elevador num grande prédio, a gente clica uma vez no botão de subir e a gente olha, vê que os elevadores não estão no terreno e a gente, ansioso, fica ali colocando o dedo no botão e repetindo, 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 como se isso fosse fazer magicamente o elevador aparecer. E eu, às vezes, faço isso, confesso, você faz também. A gente olha um sinal de trânsito, um semáforo, um farol e a gente quer que imediatamente os carros da frente disparem quando abre o farol. A gente entra num site, a gente pega um link, a gente quer que abra instantaneamente. E a gente acaba, muitas vezes, transferindo isso para os nossos esforços de marca, para os nossos esforços de desenvolvimento pessoal. O segundo grande aspecto que nos leva a equívocos terríveis e a reforçar esse caminho dos ratos é uma comparação doentia com os resultados dos outros no mercado. Eu sei que você já deve ter ouvido isso por aí. Não se compare, porque a gente, às vezes, precisa se comparar e a gente precisa estabelecer parâmetros, a gente precisa se comparar. Mas eu falo aqui da comparação doentia que muitos profissionais têm. Eu vejo isso nos meus alunos, vejo em mentorados, vejo no mercado as pessoas falando sobre isso, que se tornam uma comparação doentia. Doentia pelo sucesso, pelo sucesso rápido, por aparecer, por se tornar um influenciador rápido. E a gente, muitas vezes, olha para o sujeito, para o influenciador e a gente vê os resultados, vê o carro novo, vê o jato, vê o helicóptero, vê a lancha e a gente fica ansioso com aquele negócio. E aí sempre vai ter alguém que tenha a lancha maior, o helicóptero mais potente, o jato maior. E isso cria uma geração de pessoas que hoje estão completamente doentes nas redes sociais, que tomam remédio de manhã para acordar, para poder se sentir mais vivo, e tomam remédio depois para deitar, para conseguir dormir. E essa comparação doentia vai criando uma coisa muito ruim na cabeça das pessoas, uma coisa deprimente, porque se compara, olha os resultados e não consegue entender, e começa a se frustrar cada vez mais, e o processo de frustração faz com que a gente mude toda hora, mude toda hora, não está dando certo isso, eu quero o próximo rec, eu quero seguir aquele cara, eu quero subir. E isso cria essa ansiedade que eu estou falando para vocês, que não leva absolutamente a lá. Então eu queria, nesse vídeo, trazer cinco pontos para você pensar que podem ser importantes nesse momento, no momento, muitas vezes, que está passando pelo processo e que está realmente se sentindo frustrado com o seu desenvolvimento e com os resultados que não acontecem. O primeiro ponto para você pensar aqui, que eu acho que a gente precisa estabelecer parâmetros para o nosso desenvolvimento, é óbvio, a gente precisa, de certa forma, se comparar. Se você for um emprego, é óbvio que a empresa, se for uma vaga de emprego, é óbvio que a empresa pega dois, três, dez currículos e compara isso. Então é uma lógica natural de mercado. A gente precisa também estabelecer um parâmetro se a gente está crescendo ou não. Então a comparação sadia que eu digo para você é, olhe para frente, olhe para quem está melhor naquilo que você faz e usa como inspiração para você poder crescer, porque se alguém está crescendo bem, de forma saudável, você também pode crescer. Mas você precisa também olhar para trás, olhar para baixo e pensar o seguinte, quantas pessoas, hoje, não conseguiram conquistar aquilo que você conquistou. Então eu gosto dessa sabedoria que vem dos mais velhos e que diz o seguinte, olha para frente, olha para as outras pessoas que fazem melhor que você, mas também olha para trás de vez em quando e vê o quanto você cresceu nesses últimos tempos, o quanto você pode comemorar as suas conquistas também, quando você olha para trás e vê que existe um mar de pessoas atrás que não chegou aonde você chegou hoje. Então eu gosto muito dessa sabedoria, olha para frente, mas olha para trás também. O segundo ponto para você pensar nessa reflexão sobre desenvolvimento pessoal, sobre busca de excelência, é que a melhor comparação que você pode fazer todos os dias não é com os outros, é com você mesmo. Porque essa não é uma guerra para provar quem está melhor ou quem está pior. Só você pode dizer o que é melhor para você. Só você pode estabelecer o que é resultados, o que é sucesso para a sua vida. Não olhe para o sucesso determinado pela sociedade, não olhe pelo sucesso determinado pelos influenciadores, olhe para o seu próprio sucesso. Estabeleça um parâmetro para o seu sucesso. Porque a melhor comparação que a gente pode fazer é o quanto eu melhorei em comparação a mim mesmo do que eu era há cinco anos atrás, do que eu era há dez anos atrás, do que eu era o mês passado, do que eu era a partir do meu último fracasso, do que eu era a partir do meu último sucesso. E aí sim, eu tenho uma comparação e uma busca de tentar ser melhor hoje, amanhã, mas não para provar para os outros, mas para mim mesmo. O terceiro ponto para você pensar é que excelência, excelência que eu falo é essa busca de desenvolvimento, ela é um horizonte móvel. Em seguida eu falo sobre isso, é um horizonte móvel. E quando a gente está se aproximando, a gente vai melhorando, 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 quando a gente está se aproximando daquele horizonte que a gente imaginou cinco anos atrás, incrivelmente esse horizonte vai para mais distante ainda e a gente tem que se reinventar para buscar. e isso não é ruim. Esse é um processo de uma busca continuada de ser melhor, para ser um profissional melhor, para ser uma pessoa melhor. Então o meu quarto ponto para você pensar é que a ideia, tira da sua cabeça que essa busca por desenvolvimento pessoal tem um fim, que ela tem uma linha de chegada. A ideia aqui para você pensar é que a busca de desenvolvimento pessoal, a busca de excelência, a grande ideia não é chegar, mas é continuar caminhando, é curtir o caminho, é olhar para cada obstáculo no caminho e pensar, superei, o que esse obstáculo está me dizendo? Eu consigo contornar? Eu posso ser melhor aqui? Eu posso me desenvolver de outro jeito para contornar esse obstáculo? Eu posso olhar essa barreira e pular essa barreira? Eu posso olhar para essa barreira como um novo olhar para o meu horizonte? Então a ideia é curtir cada momento dessa caminhada. Porque o quinto ponto, é o mais importante deles para você refletir, é que o valor dessa busca de desenvolvimento pessoal não está na ideia de chegar em algum lugar. O grande valor dessa busca está na própria busca, na atitude, no mindset, na procura de se tornar uma pessoa melhor e um ser humano melhor. nunca vai ter linha de chegada. E a ideia é essa, a gente poder crescer, 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 buscando mais, buscando mais, não para os outros, buscando para mim mesmo, curtindo cada movimento, cada aprendizado, cada novo olhar que eu tenho para o meu próprio futuro e para mim mesmo, um autoconhecimento, descobrindo coisas novas em mim que eu não sabia. Mas a ideia é essa, não é chegar ansioso, correndo para já. É a ideia, o grande valor está na busca de ser um profissional melhor e um ser humano melhor. Eu espero que tenha feito sentido para você, se fizer, por favor, se inscreva no canal, manda esse vídeo para algum amigo, promove uma discussão sobre isso e eu te espero aqui no próximo episódio. Um forte abraço e até lá. Até lá. Amém.